As primeiras prisões ocorreram logo após a apreensão de um menor de 14 anos no sábado. Nossa equipe de reportagem teve acesso a um vídeo feito por agentes da Polícia Civil que interrogam o menor em busca de informações de outros suspeitos. Até domingo, a polícia tinha prendido 11 pessoas suspeitas de participarem dos ataques a ônibus e delegacias da capital. As prisões ocorreram após a apreensão de um menor de 14 anos que teria sido responsável por atear fogo nos coletivos que levou à morte da menina Ana Clara, de 6 anos. Neste vídeo gravado por policiais, o menor cita quem participou dos crimes e que a ordem partiu de Wilderley Moraes, o Paiacã, e as armas usadas pelos bandidos estavam na casa do próprio Paiacã. Estava eu, cafezinho, jãozinho, eu, cafezinho, jãozinho e mucózinho. O que mais? Agora que estava... Todo mundo lá, que tu disse que agora tu me deu o nome... Cezinho, Bocão. Isso, o que mais? É, o Gaúga. O que mais? Poria. Poria. Quem mandou? Paiacã. E as armas? Quantas armas tinham lá no local? Umas quatro. Quantas pistolas? Dois. E três, oito? Dois, oito. Dois, oito, então. Ele me diz uma coisa, essas armas estão aonde? Na casa dele. Na casa de quem? Deleu. Após confessar o crime, veja que no trecho seguinte, os policiais dão a ordem para que a Portelinha seja invadida. É assim, lá para a Portelinha, que nós vamos invadir tudo lá agora, com todas as equipes. A partir desta confissão, a polícia conseguiu chegar à prisão de Ismael Souza Caldas, Luiz Gustavo Melônio Nascimento e Francisco Lobato Lopes Frazão. Com eles foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Preso há três meses no bairro Cantinho do Céu, em São Luís, Paiacã é um dos líderes da facção criminosa Bonde dos 40. Assim nos falou um deles lá, que o Paiacã teria determinado que eles fizessem esse ataque, tanto ao nome distrito como ao ônibus. O Paiacã é um dos líderes da facção criminosa Bonde dos 40.